Tentaram aliciar vossas consciências, mas a ética sempre enaltecerá vossos patriotismos. Tentaram dessegurar vossos rostos, mas a história sempre reproduzirá vossas fisionomias. Tentaram quebrar vossos ossos, mas nunca quebrar-se-ão vossos sonhos. Tentaram ocultar vossos corpos, mas o tempo sempre recitará vossos nomes. Tentaram apagar vossas trajetórias, mas a memória nunca ouvidará vossas lutas. Estão mais vivos do que nunca, estão mais fortes do que nunca, estão mais brasileiros do que nunca. E se não tiveram caixões, vossos caixões foi apenas um, o imenso Brasil. E se não tiveram mortalhas, vossas mortalhas foi apenas uma, a bandeira brasileira. E se não tiveram cruzes, vossas cruzes foi apenas uma. O cruzeiro do sul. E se não tiveram epitáfios, vossos epitáfios foi apenas uma. Liberdade, justiça, cidadania. E se não tiveram requens, vossos requens foi apenas uma. Para não dizer que não falei das flores. Jamais desapareceram, jamais desaparecerão. Estão vivos nas páginas da história, nos corações de vossas mães, nas lembranças de vossos irmãos, na semelhança de vossos filhos. Desaparecidos estamos nós, que nada fazemos para salvar esse país. Desaparecidos estamos nós, que omissamente desistimos de concretizar os mais belos ideais. Desaparecidos estamos nós, que não defendemos as riquezas de nossa pátria. Desaparecidos estamos nós, que não lutamos pela soberania nacional. E cada vez que não agimos em favor da nossa pátria, e do nosso humilde povo. Uma criança desaparece da sala de aula, porque precisa trabalhar. Um professor desaparece da escola, porque o salário é exório. Um sertanejo desaparece da sua terra, porque fugiu da seca. Uma jovem desaparece da casa dos pais, porque se prostituiu. Um jovem desaparece da vida, porque morreu de overdose. E depois que morrermos, mesmo que tenhamos cruzes, com nomes que identifiquem nossos corpos, nós sim, seremos esquecidos, pois nada fizemos pela nossa pátria, pelo nosso povo, pela nossa história. Desaparecidos políticos somos nós, os livros. Por que não agimos? Por que não lutamos? Por que não reivindicamos? Por que não fazemos um Brasil melhor? Umidos para nós. Um почему-lo become um Brasil melhor? Um segundo lugar quando passamos por umaplasia. Obrigado.